É mais uma da fábrica Tá recente nosso fim Não tá sendo fácil tirar você de mim Tem resquícios seus aqui Por favor, não possa nada pra eu ver Minha saudade ainda segue em você Por consideração espera eu te esquecer Se o corpo está saindo me bloqueia Se o corpo está beijando me bloqueia Pra eu não sofrer por favor me repita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Se o corpo está saindo me bloqueia Se o corpo está beijando me bloqueia Pra eu não sofrer por favor me repita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Se o corpo está beijando me bloqueia Por favor, não possa nada pra eu ver Minha saudade ainda segue em você Por consideração espera eu te esquecer Se o corpo está saindo me bloqueia Se o corpo está beijando me bloqueia Pra eu não sofrer por favor me repita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Se o corpo está beijando me bloqueia Se o corpo está beijando me bloqueia Pra eu não sofrer por favor me repita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Se o corpo está beijando me bloqueia Se o corpo está beijando me bloqueia Pra eu não sofrer por favor me repita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Se o corpo está beijando me bloqueia Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Comente me bloqueia Quinta paz Eu não sa være para uma regaída A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O teu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo contigo uma vida Tô preparado pra trocar, me dar de farra por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra primar o meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar Sucesso, Mário Fernandes É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O teu beijo sendo a calmaria É que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Eu tô preparado pra trocar, me dar de farra por você Preparado pra construir uma vida Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Eu tô preparado pra primar o meu orgulho Preparado pra primar o meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo, é inexplicável Eu te amo e pra sempre vou te amar Eu te amo, 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 eu Top 10 Falando de amor Essa é a fábrica de sentimentos A pressão de amor Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tem um coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Hoje tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me passa, desiste da gente Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão A sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir desculpas Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Dona da razão Dona da razão A sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que fico até sem mim Mas não fico sem você Em nome da MP Produções E você toca ideias pra tocar o seu coração Pra já vacite É mais uma Da fábrica Ativa aí Não era pra acabar assim Você com raiva de mim Mas não tirou sua razão E te peço perdão Achei por impulso e tô em desespero Já me xinguei, me brisquei Olhando no espelho De medo Perdoa seu nego Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração Gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração Gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Não era pra acabar assim Você com raiva de mim Você com raiva de mim Só de imaginar meu coração Gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração Gela Vou sofrer se tiver outro cara, se tiver não fala Se tiver não fala, tô bebendo chorando pensando nela Só de imaginar meu coração gelado Vou sofrer se tiver outro cara, se tiver não fala Se tiver não fala Como tá sua primeira noite de solteira? Se alguém te pedir um beijo, será que vai negar? Vai piorar e tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero aparece a de quem terminou Mas por favor Volta pra casa sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contado novo no teu celular Se o mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar E suas amigas se botarem brilho Tipo a bebida pra me esquecer de vez Recusa os olhos, recusa os beijos Respeita o teu ex Como tá sua primeira noite de solteira? Se alguém te pedir um beijo, será que vai negar? Pra piorar e tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero aparência a de quem terminou Mas por favor Mas por favor Volta pra casa sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contado novo no teu celular Se o mal intencionado Se o mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas se botarem brilho Se suas amigas se botarem brilho Tipo a bebida pra me esquecer de vez Recusa os olhos, recusa os beijos Respeita o teu ex Se suas amigas se botarem brilho O nome dele é Médio Nilson Para Médio Vizinho Produções Rodrigo Produções Para Yuri Rap Geração Para Médio Cavaco Para Médio Cavaco A Giberto O nome dele Soneca Apareceu A Soneca Alô Alcione 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 Paredão Carreta Pitbull Para Gabriel RG Se eu quero com você Prazer que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair em leso Mas se quebranta Tenta mas já vai sabendo Que ela tá me esquecendo Isso vai te machucar Já pensou se ela soltar meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o basiquinho Porque esse detalhe ela lembra de mim Chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o basiquinho Porque esse detalhe ela lembra de mim Chão de cabelo ela lembra de mim Horas novos CDs Porque tenta, tenta mas já vai saber Que ela tá me esquecendo, isso vai te machucar Já penso se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se der tapa ela lembra de mim Chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se der tapa ela lembra de mim Chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se der tapa ela lembra de mim Chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se der tapa ela lembra de mim Chão de cabelo ela lembra de mim Ando abração pro historadinho da mídia Alô Railson, divulgações Depois de um ok papá Em nome do MP Produções Se apressamos, Jão Pra tocar no seu paredão Escuta, Jão Primeiro ponto Nós dois sabemos não dá certo Eu tô pronto e já conto com o ponto final Quer saber, não sei me expressar direito Mas no meu jeito errado eu resolvi mudar Tenha pressa, não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa Siga seu caminho, eu vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão em seu cabelo Olhando em teus olhos e tentar roubar um beijo Não peste em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não peste em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Tenha pressa, não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa Siga seu caminho, eu vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão em seu cabelo Olhando em teus olhos e tentar roubar um beijo Não peste em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não peste em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E quando alguém tocar a mão em seu cabelo Olhando em teus olhos e tentar roubar um beijo Não peste em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não peste em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Não peste em mim, não lembre de mim Se demorou em teus olhos e tentar roubar um beijo E briga em briga, vem, vem falar que foi falta de tentativas. Não sou covarde, isso é mentira, baixa essa voz que eu odeio, baixaria. Fui demora e dessa vez sem voltar, mas se quiser me convencer, a hora é agora. Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva, cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada. Mostra que eu tô perdendo, terminando com você, faz exatamente igual como você fez pra me prender. Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva, cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada. Mostra que eu tô perdendo, terminando com você, faz exatamente igual como você fez pra me prender. Não sou covarde, isso é mentira, baixa essa voz que eu odeio, E eu odeio, baixaria. Tu indo embora e dessa vez sem voltar, mas se quiser me convencer, a hora é... Tu indo embora e dessa vez sem voltar, mas se quiser me convencer, a hora é agora. Tu indo embora e dessa vez sem voltar, mas se quiser me convencer, a hora é agora. Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva, cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada. Mostra que eu tô perdendo, terminando com você, faz exatamente igual como você fez pra me prender. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. E é que eu ainda sou, aquele assunto delicado, eu acho que tu superou, quem não me superou foi o teu namorado E é que eu ainda sou aquele assunto delicado, eu acho que tu superou, quem não me superou foi o teu namorado. Ele não se garante, eu não sou culpado